O que não conquistou tudo que cê queria Hoje ela disse que me quer e disse eu já sabia Tamo batendo forte nessa covardia Valeu a preferência mas eu não curto vadia É que hoje o brilho da minha corrente O porte dos quilos dos entorpecentes É o que motiva essa menina indecente Cola comigo vê o risco inconsequente Mas é quente Maldade se tornou transparente Pros bico invejoso é bala nos pente Então flagros moleque Chave mó breque A cena de assalto nós tomou Cartão tá cheque Dinheiro é o leque Por isso cê inveja o que nós conquistou Então deixa esses robôs no pátio Hoje eu que pego essa parte Sente o cheiro da maldade Vem sentando com vontade Se bem que eu sou a cara do freio da blaze Se eu tiro a minha Juliette eu solto o raio laser Pra amenizar a mente aperta mais um beise Mais tarde ela já sabe quem resgata ela de fez Então desce mais um combo de uísque pra nós Vamos viver o nosso momento esquecer o após O menino encantou a quebrada soltando a voz Antes cê me tirava agora quer falar que é nós Finalmente Nós chegou na conquista do feliz pra sempre E a coroa só usa Ferrari Blend Então flagra os moleque Chave mó breque A cena de assalto nós tomou Cartão tá cheque Dinheiro é o leque Por isso cê inveja o que nós conquistou Flagra os moleque Chave mó breque A cena de assalto nós tomou Cartão tá cheque Dinheiro é o leque Por isso cê inveja o que nós conquistou DJ Ruivo El Fenômeno O terror dos modinhas DJ Ruivo El Fenômeno O error dos modinhas Turntulis O terror dos modinhas Já as atendei Turntulis